Fala galera do YouTube aqui é o Shoutdown trazendo pra vocês um gerador de totens personalizado, bem, esse aqui é o meu totem, mas vocês podem editar do jeito que quiser, tá, bem, como é que funciona esse gerador de totens, eu coloquei esse comando aqui, sumonar uma flecha aqui, bem aqui, daí eu criei um scoreboard chamado arrow, um dummy, e pedi pra adicionar um score arrow pra flecha, quando adicionar esse score pra flecha, esse comando vai ser executado, que é de jogar player ou entidade em qualquer área aleatória, bem, no caso eu coloquei de mil metros, não, mil blocos ao quadrado, ou seja, tem mil blocos por lá, pra cá e pra lá, bem, é isso aí, depois, depois que a flecha for spawnar, é, for ter transportado aleatoriamente pelo mapa, vai executar um comando nessa flecha, com um score arrow, vai clonar esse, esse totem, bem, vamos testar aqui, é bem rapidinho, não chega a demorar, como é que você vai saber que gerou, bem, essa você vai, você vai digitar esse comando aqui, ó, tp, arroba, é, é, score arrow, E aí, ó, tp, dp, 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 no baú do jeito que eu coloquei só essa neve que colocou gerou é isso ai galinha não se esqueça de se inscrever no canal e dando like tchau adeus